Venho implorar Quero incendiar, desordeir a dia Fogo ao fogo Tu sabes bem Quantas portas tem meu coração E dos punhais Cravados pela ingratidão Sabes também Quanto é passageira Essa desavença Não distrades o amor Se o problema é pedir e implorar Vem aqui Fica aqui Pisa aqui Nesse meu coração Que é só teu Todinho teu Escorraça e faz dele de gato De sapato E o inferniza E o ameaça Fingindo, ofendendo Desconsiderando Descomposturando Com todo vigor Mas se tal não bastar O remédio é tocar Esse barco do jeito que está Sem duas vezes Se cogitar Doce de coco Meu bombucado Meu mal pedaço De fato És um esparadrapo Que não desgrudou De mim Se o problema É pedir e implorar Vem aqui Vem aqui Fica aqui Pisa aqui Nesse meu coração Que é só teu Todinho teu O Escorraça O Escorraça e faz dele de gato E sapato E o inferniza E o ameaça Pisando, ofendendo Desconsiderando Descomposturando Com todo rigor Mas se tal não bastar O remédio é tocar Esse barco do jeito que está Sem duas vezes Se cogitar Doce de coco Meu bombucado Meu mal pedaço De fato És um esparadrapo Que não desgrudou De mim Doce de coco Meu bombucado Meu mal pedaço De fato És um esparadrapo Que não desgrudou De mim Tchau Próximo Que não desgrudou Que não desgrudou De mim Dei